Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e no vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como adicionar legendas automáticas no CapCut aí no seu celular. Bom, para isso a gente vai precisar seguir um passo a passo, eu vou estar te mostrando todo o processo que vocês vão precisar fazer para estar adicionando essas legendas automáticas. Primeira coisa que você vai precisar fazer pessoal é acessar a Apple Store, então eu vou acessar aqui através da Apple Store. Lembrando que esse aplicativo está disponível para Android e iOS, então você consegue fazer a instalação de forma tranquila no seu aparelho. Aqui no campo de busca você vai digitar pelo nome do aplicativo, então o primeiro passo para você incluir e criar suas legendas é instalar o aplicativo do CapCut. E antes da gente fazer a instalação pessoal, já quero te convidar para você que é novo aqui no canal se inscrever, também deixar o seu like e ativar o sininho de notificação para dar aquela força para o nosso canal crescer cada vez mais aqui dentro da plataforma do YouTube, beleza? Então já faz esse processo, se inscreve e também deixa o seu like, ok? Bom, primeira coisa que você vai precisar fazer é pesquisar pelo aplicativo. Então eu já digitei ali o CapCut, tá aqui o aplicativo, é um aplicativo de edição de vídeo, tá? Para que a gente consiga fazer o processo de criar as nossas legendas de forma automática. como é que funciona agora? Você vai vir aqui na nuvenzinha com a setinha para baixo ou na opção obter ou instalar, você vai baixar o aplicativo, tá? Esse processo ele é bem rápido aqui de instalação e aqui mais para baixo você também tem uma prévia de como é o aplicativo por dentro. Igual eu falei, é um aplicativo onde você consegue editar os seus vídeos, tá? Então você tem várias funcionalidades, além dessa funcionalidade de legenda automática que também você consegue estar incluindo, tem várias opções também como inteligência artificial que você pode utilizar dentro do próprio aplicativo para estar melhorando aí cada vez mais a qualidade, tá? Aqui mais para baixo, pessoal, você vai ter algumas informações e eu já vou abrir o aplicativo aqui com vocês e te mostrar o processo, tá? Aqui você tem algumas informações como tamanho, categoria e compatibilidade desse aplicativo. Ele já fez o download aqui, então olha só, download concluído. Eu vou voltar agora na área de trabalho. Se você observar, tá? Tá aqui o aplicativo do CapCut já disponível para a gente fazer o nosso primeiro acesso, tá? Então você vai clicar em cima do aplicativo e assim que você abrir o aplicativo, pessoal, você vai ter algumas opções aqui para você estar selecionando, tá? Aqui no nosso caso, ele vai pedir para você habilitar as notificações, eu vou permitir, vai pedir também para você aceitar os termos, você clica em aceitar e aqui você vai ter algumas opções para você estar selecionando, tá? Como por exemplo, descreva a função que melhor descreve, né? Por que você quer utilizar o aplicativo. Aí ele tem aqui, ó, uso pessoal, estudante, criador de conteúdo em tempo integral, você vai selecionar. No nosso caso, eu vou vir aqui ignorar, vou permitir e aí você vai vir para essa tela aqui, ó, onde você vai ter vários modelos, vários templates aqui para você estar utilizando caso vocês queiram. O que eu vou fazer? Eu vou vir na opção editar, novo projeto, vou permitir o acesso a todas as fotos e vídeos também do meu aparelho e aqui, como vocês podem ver, ele já está com acesso. O que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar um determinado conteúdo, selecionei, aqui ele já criou o meu projeto, ok? Quando ele criar o projeto de vocês, se você observar, você vai vir aqui embaixo, ele tem várias opções, editar, áudio, texto, camada e legenda. Você vai selecionar a opção legenda, agora você vai selecionar qual legenda que você deseja incluir. Lembrando que aqui ele traz várias legendas aqui para você estar selecionando, tá? Então aqui você pode escolher as legendas, tá bom? E aí ele tem aqui, por exemplo, tem algumas versões diferentes, aqui ele tem a Pro, se você observar em cima ele mostra a Pro e tem algumas aqui que não são com a versão Pro, tá? E aí você pode estar selecionando aqui para utilizar. Eu vou selecionar, deixa eu passar aqui mais para o lado, tem uma legenda que eu gosto muito aqui, vamos ver se eu consigo achar ela aqui para a gente utilizar. Essa aqui, ó, essa legenda aqui que está aparecendo, eu vou deixar ela como a primeira, abaixo do nome e modelo, está ali a primeira legenda, eu vou selecionar ela. Selecionei, você vem aqui, ó, gerar, ele vai fazer todo o processo de gerar e aí ele vai incluir essa legenda em todo o seu vídeo, tá? Então todo o seu vídeo ali vai estar sendo incluído essa legenda e aí você pode fazer os ajustes depois, como alterar a fonte, reduzir a fonte, alterar a cor, você pode configurar isso mais tarde, tá? Vamos deixar ele gerar aqui primeiro? Olha só, beleza, eu vou passar aqui na linha do tempo, arrastando para o lado. Se você observar, ó, ele já está aparecendo para mim lá com a legenda, pessoal. Olha só, novo, ó lá, like, olha só, notificação, bem interessante, né? Olha só. Então passando aqui para o lado, ele já me legenda todo o vídeo, já trazendo todas essas informações já certinha, já tudo adicionado para mim, ok? Basicamente esse é o processo que vocês vão precisar fazer aí para estar adicionando a legenda automática de vocês através do CapCut. Espero que o vídeo tenha ajudado, não esquece de se inscrever e também deixar o seu like. Tamo junto, aquele abraço, valeu e até o próximo vídeo.